Com o Partido Comunista da Prova, durante estes meses, é que querem transformar este país numa lutadora. E existem momentos. 45 anos depois, a RTP assinala este marco histórico da televisão e da democracia portuguesa. Boa noite. Sexta-feira, às 22h30, o primeiro encontro entre o líder do Partido Comunista Alvaro Cunhal e o do Partido Socialista M. Mario Soares na televisão francesa, Antenne Deux. E há uma e meia. O Frente a Frente que ficaria para a História com a resposta de Alvaro Cunhal a Mário Soares. Tudo aqui, na RTP3.